O moçada, o maior sanfoneiro do Brasil, minha gente, é o Inhozinho com seu sanfonão. O moçada, o maior sanfoneiro do Brasil, minha gente. O moçada, o maior sanfoneiro do Brasil, minha gente. O moçada, o maior sanfoneiro do Brasil, minha gente. O moçada, o maior sanfoneiro do Brasil. O maior sanfoneiro do Brasil. O maior sanfoneiro do Brasil. O maior sanfoneiro do Brasil.